Saudações Vascaínes, como vocês estão? Espero que muito bem. O clube português Estoril decidiu exigir o seu direito de compra sobre o jogador Matheus Índio e parece que o Vasco em breve lucrará uma verba por esse jogador. Vamos lá que eu vou explicar o que está acontecendo. Bem, o Matheus Índio chegou à base no Vasco com 11 anos de idade, treinou bastante na base, sendo que no fim de 2013 o jogador rescindiu o contrato com o Vasco referente a atrasos de salário. O Vasco havia perdido esse jogador. Em janeiro de 2015 o Vasco conseguiu reverter a situação e o jogador voltou ao Vasco. Enfim, com esse tempo o jogador ficou lá naquele Vasco algum tempo, porém ele acabou sendo emprestado, pouco sendo utilizado e também o jogador tem alguns problemas relativo à atitude. Com isso o jogador foi emprestado ao Estoril de Portugal. O empréstimo foi com direito de compra e o Estoril adquiriu 30% dos direitos do jogador. O Vasco ainda possui 25% dos direitos do jogador que está lá em Portugal e o Estoril vive recebendo propostas por esse jogador. E parece que mesmo querendo segurar o Matheus Índio, o clube venderá o jogador. A última proposta que o Matheus Índio recebeu foi de 7 milhões. Parte desse dinheiro seria repassado para o Vasco, que tem a cota de 25% dos seus direitos econômicos. Vamos lá, o Vasco já recebeu 1 milhão referente à venda do Matheus Índio e pode lucrar ainda mais caso o time português venda o jogador, já que o Vasco ainda detém 25% dos direitos econômicos do jogador. Basicamente é isso. Mas me diz você, referente a Matheus Índio e Vasco, você acha que foi uma boa esse jogador sair? Você acha que ele deveria ter ficado mais tempo no Vasco? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Quero deixar um recado para o pessoal do Cartola, muita gente está dizendo que não está conseguindo entrar lá na Liga União Cruz Maltina. O que acontece? Referente ao Cartola Pro, tem um monte de coisa que mudou. Quem não é Pro não consegue entrar em mais de duas ligas. Então a maioria das pessoas que estão enviando solicitação para entrar para a Liga União Cruz Maltina, não está conseguindo porque já é inscrito em duas ligas. Então caso você queira entrar na Liga do canal, já seja inscrito em duas ligas e não é Pro, saia de uma das ligas para poder entrar na Liga do canal, tá ok? Basicamente é isso. Bem, eu não tenho feito vídeo ultimamente porque o Rio de Janeiro também tem uma praça de guerra, então anda muito difícil a minha chegada em casa. Estou chegando em casa muito tarde, por isso não está dando tempo para gravar. Mas hoje eu vou tentar colocar tudo em ordem o máximo que eu puder, ok? Muito obrigado pela compreensão de vocês. Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais. E é isso aí.